A Operação Batismo foi desencadeada nas primeiras horas da manhã pelo PROCON do Estado do Maranhão. A fiscalização acontece na cidade de Timó. O objetivo é detectar irregularidades dos postos de combustíveis, como por exemplo, a qualidade do produto repassado ao consumidor. E se o cliente está recebendo do tanque, a quantidade de litros que pagou. 20 profissionais, entre fiscais do PROCON, policiais militares e bombeiros, participam da operação. De acordo com o PROCON, 14 postos de combustíveis estão instalados no município de Timó. Todos serão fiscalizados. Vamos conversar com o Duarte Júnior, que é o presidente do PROCON do Maranhão. Como é que é feito esse trabalho? A equipe é composta por quantas pessoas? Estamos rodando todo o Estado do Maranhão, fazendo os testes de qualidade, testes de volume, que garantem ao consumidor uma qualidade no combustível, impede que o combustível seja fornecido de forma adulterada, a comprometer a qualidade, inclusive, gerando danos ao motor, como também o teste de volumetria, que busca garantir ao consumidor exatamente aquilo que ele contrata. Se o consumidor contrata 20 litros, ele deve receber 20 litros e não menos que isso. Aqui em Timó, no dia de hoje, nós já conseguimos lacrar uma bomba de combustível por estar atingindo a volumetria, ou seja, colocando menos do que o consumidor contratava. Essa bomba foi lacrada, o posto foi autuado. Nesse momento está sendo colocado um litro de combustível. Após a coleta de um litro, a gente vai tirar 50 ml na pepita de 100 ml. Como vocês podem observar aqui, primeiro a gente tem que fazer a lavagem. Vamos colocar aqui. A lavagem da pepita é feita, da proveta, é feita com o próprio combustível, para que não tenha nenhuma substância que possa comprometer o teste. É um teste muito fácil, um teste rápido de se fazer. O consumidor, a qualquer hora, ele pode solicitar o teste de qualidade. É um direito que o consumidor tem, independentemente da presença do PROCON. É resolução 09-2007-DNP. Então, nesse momento, a proveta foi lavada e a gente vai colocar 50 ml de combustível. O consumidor não é obrigado a saber fazer esse teste. Então, o que ele deve fazer é solicitar que o frentista realize o teste de qualidade. Se tiver adulteração, aponta aí, acusa. Imediatamente. Aqui, nesse momento aqui, a gente colocou 50 ml de combustível. Pedi a auxílio aqui ao coordenador do PROCON, o Timão Daniel. 50 ml de combustível. E a gente completa com 50 ml de água. No momento que a gente colocou 50 ml de água e 50 ml de combustível, fecha e mistura a substância. Nesse momento aqui, o Valdemir, fiscal do PROCON, está fazendo a volumetria também. A volumetria, ela é realizada com esse balde aferidor. Já foi feito o teste aí? Já. Deu ok? Deu ok. Deu ok, né? Então, olha ali. Nesse momento, enquanto eu estou fazendo a mistura, vou explicar para vocês enquanto é, como é a volumetria. Fiz aqui a mistura de substâncias. Vou deixar aqui para poder o líquido se separar. E com esse balde aferidor, é um balde de 20 litros. Você coloca 20 litros de combustível e verifica aqui se realmente bate os 20 litros ou não. Além dessa questão da adulteração, de detectar isso, também existe, o que o senhor falou agora há pouco, com relação a apagar tanto e não receber pelo que foi colocado do tanque? Exatamente. Por isso que esse teste aqui da volumetria, que ele está fazendo ali agora, está colocando 20 litros. Vai verificar se realmente vai cair 20 litros no balde aferidor. É um teste fácil, rápido, que confirma ao consumidor se de fato ele está pagando o que ele está recebendo. Ou se ele está pagando mais do que ele está recebendo. Já nesse teste aqui de qualidade, que já terminou, você consegue observar que a gasolina aqui nesse poste, ela está dentro dos padrões de qualidade. Como eu disse, está marcando exatamente 64 ml. Se você aproximar a câmera aqui, vai observar que esse anel, ele se forma entre 63 e 64 ml. Ou seja, está dentro dos padrões de qualidade definidos por lei.